Olá, bom dia. Bom dia, meu nome é Vinícius e eu tenho uma dúvida. Queria saber se é verdade que uma das sequelas da Covid-19 é a perda de memória. Ai, que pergunta ótima, Vinícius. É, doutor? É uma das principais queixas. Tem uma coisa que a gente tem chamado da síndrome pós-Covid. E o termo em inglês é brain fog, que seria uma névoa. Então a pessoa nem consegue explicar. Ela fala que a memória não tá legal, a concentração não tá legal. Lembra muito o estresse pós-trauma, após um acidente, uma pancada. Então a memória da pessoa fica assim prejudicada. É uma das principais queixas. Eu tive Covid e eu vou contar pra vocês. Por mais que eu tenha feito terapia de cheiro, de não sei o que, até agora eu não sinto sabor direito. E o paladar foi perdido e o olfato também bem perdido. De vez em quando vem um cheiro assim. E é muito chato viver assim. Já tô até acostumando, porque o ser humano acostuma com tudo. Então a Covid, ela pode deixar as sequelas nada agradáveis. Por mais leve que seja, né? E você disse do olfato, a principal teoria é isso. Que o olfato, ele tem uma conexão muito grande com a memória. Você não sente um cheiro, né? Lembra, lógico. Então parece que o prejuízo é por isso. O vírus entra por ali e acaba dando um dano no olfato. E tem até uma relação direta. E será que volta mesmo depois de aguardar? Na maioria das vezes volta. Porque assim, a gente no Brasil foi depois que a gente teve. Então já tem exemplos da China, da Itália, da grande maioria das pessoas. Mesmo demorando? Mesmo demorando. Vou pedir pra tua mãe, dona Judite, lá em Salvador, que Salvador é forte, rezar pra que volte aí. Esse é o fato que eu não aguento mais viver sem sentir cheiro. É muito ruim. Vamos...